Eu segui, na minha paz que eu segui, caminhei tanto por nada, só sinto meu corpo apodrentar Me perdi, e não podendo fugir, caminhei tanto por nada, só só tomar pó por congelar Pode assistir, cada porquê no meu caí, que inferno parece que minha vida acabou Eu não sei mais pra onde eu vou, que isso também é vi, sozinho a margem tanguí do caminho de casa Mas eu não posso voltar atrás, minha visão tanto vai de mais Conforme a igreja cai, eu caio junto, quanto mais eu ando só vi a hora Minhas faixas eu tento voltei, mas no sentido que tudo eu posso perder Conforme tudo cai, eu barro junto, não queria que fosse minha hora Mas parece que eu sou mais um, nas mãos acidentes e no cruz Só toque a música para perecer e vamos perder tudo que ainda não cesta por aqui Eu senti o que esse é meu fim, atrapalho pra mim E não fazia assim, se ela não tivesse caminhada E a dor desse monte, não ensaria a inferir com mais queidosa Faça em pistão de pó, caminho pra sair da comigo Se você quiser, percebe o medo que fica congelado e cuidar Se tem morado pra sobra do carro, eu ainda posso seguir Eu ainda tô de pé, caminho pra sair da contigo com falta de fé Mas eu tenho medo e me cair, eu só consigo Apenas lamentar e meio com o pão, eu vou ver como é tipo O inverno, caminho ao inferno, tô acabando, se me interesse, eu posso ir embora aqui Já fez minha decisão, eu não vou ser a rica, minha vida tá por fim Eu posso respirar, meu motor, vai gelar, eu tô perdendo Pode esconder o corpo com mais qualquer mão Só pensando por ver esse som, se eu não me deixei no chão, o corpo de matazão Tô perdendo a provadição e a coordenação Me ajuda a dificultar tudo o que eu desejo É a explosão, o que será de mim, então Mesmo pra um dos, todo o nosso sangue abaixo de zero Eu desci em inverno sem fim, mas não vai dar para mim Simples assim, sinto mais nada O seu nada, na minha alma, eu te acertei Que nesse mundo não é ninguém que nem sol Volta a garota de neve, sinto sozinho nesse trilho Envi que eu segui, e por toda devasca pra indique Eu subi esses montes para poder ver Esse tipo de roupa pode ser Eu morri, e não podendo mais fugir Assim que eu subi esses montes pra morrer Esse tua visão escurecer Hummm